Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, o professor Will aqui falando. É um prazer ter você aqui no meu canal, na nossa comunidade de homens potentes. Vamos para um vídeo super importante. Eu estou aqui agora com as minhas placas do YouTube, com a minha máscara do Flamengo, Dari Mengão, e com a minha máscara do Macaco. E aí, gostou da minha máscara? Eu não entendo por que que às vezes eu entro em uma farmácia ou em uma loja e a atendente fica dando risada. Olha para a minha cara e fica dando risada. Eu não entendo por que. Massa, né? Bom, brincadeiras à parte, vamos aqui que o assunto é sério. Meu amigo, vamos falar nesse vídeo sobre 5 alimentos que aumentam a nossa potência. Filhinho, é só usar esses alimentos todo dia, ou pelo menos 2 a 3 vezes na semana, e o teu organismo vai reagir de uma forma extremamente poderosa. Use esses alimentos que eu vou citar aqui e você vai ver que a sua potência vai aumentar. Você vai ter ações muito mais fortes, muito mais duradouras. Você vai sentir seu brinquedinho muito mais duro, mais rígido e duro por muito mais tempo. Cara, nossa relação sexual, ela é outra quando você sente o trem, ó, firme. Sabe, você sente que está firme, cara, porque às vezes você está numa relação ali, tua cabeça está tão longe, às vezes você está pensando em tantos problemas, você sente que não está duro. Ele endurece, mas você sente que não está duro como deveria. Enquanto a mulher, por exemplo, fica numa posição em que você está fazendo o movimento de penetração, beleza, mas se você senta, por exemplo, a mulher vem e senta no teu colo e começa ela a fazer o movimento, daqui a pouquinho, cara, você sente o trem. Então isso é muito ruim, tá? Então eu vou te dar uma dica aqui para você manter o seu brinquedinho duro, mas uma firmeza muito maior e duro por muito mais tempo. Se ligue nesses cinco alimentos que eu vou passar para você agora. Vem cá aqui no meu PC, porque eu fiz uma listinha básica aqui para você ter uma potência monstruosa. Vamos lá então, cinco alimentos que te deixam mais potente, te deixam um homem muito mais poderoso na cama. Primeiro alimento, o salmão. Você gosta de salmão? A estimulação sexual é reforçada quando você melhora o fluxo sanguíneo. Os ácidos graxos, ômega 3, ajudam a melhorar a circulação e a função do sistema nervoso. O salmão vai ajudar a aumentar a irrigação dos corpos cavernosos do seu pênis, fazendo com que você tenha ereções mais duras e por muito mais tempo. Então coma salmão de duas a três vezes na semana. Segundo alimento, o alho. O alho é rico em alizina, que é um composto referido para aumentar o fluxo de sangue para os órgãos sexuais. Mais sangue no pênis quer dizer pênis mais duro, muito mais duro. Com isso, você vai experimentar uma ereção forte e muito dura por muito mais tempo. Assim, ter maior resistência sexual na cama. Sabe aquele cara que não aguenta dez minutos, já está gozando e o pênis fica mole rapidinho? Pois é, meu irmão. Com uma melhor irrigação, um trabalho muito mais bem feito. Nas áreas genitais você vai ter um pênis muito mais forte, com uma irrigação monstruosa, para te dar uma ereção muito mais dura por muito mais tempo. Então, meu filho, coma alho. Se você quiser, separe um dente e coma todo dia pela manhã. Assim que você acordar, tome o seu café da manhã e junto coma um dente de alho. Terceiro alimento, o ovo. Os ovos são maravilhosas fontes de vitamina B5 e B6, que ajudam a equilibrar os níveis hormonais e ainda combate o estresse. Essas duas coisas desempenham um papel fundamental no aumento da libido. Se os teus hormônios estiverem desequilibrados, principalmente a testosterona, você vai ter muita dificuldade em manter o seu padrão elevado de libido. Sabe, sentir desejo sexual, ter tesão. Sabe, só basta a sua mulher passar por você, meu irmão, você já está pronto. Passou, meu amigo, respirou aqui, o negócio já está levantando. Com o libido baixo isso não acontece. Sabe aquelas ereções matinais que são um alerta, um termômetro de como está a sua vida sexual? Pois é, essas ereções matinais, elas não ocorrem se os teus hormônios estiverem desequilibrados e se os teus níveis de testosterona estiverem baixos. Então, meu irmão, trate de comer ovo. De preferência, o ovo cozido, para que os seus níveis hormonais se equilibrem e, principalmente, a sua testosterona melhorem. Para que a sua libido fique em dia, né? Para que baixe sua mulher sussurrar no seu ouvido e você já sinta tesão. Na hora que ela começar a brigar, a discutir, ao invés da voz dela te irritar, vai te dar tesão, meu irmão. Enquanto ela estiver brigando, você pega ela, joga ela na cama e... Eu quero ver se não acaba com a confusão na hora. Coma ovo, meu irmão, coma ovo. Quarto e penúltimo alimento, o aipo. O aipo é rico em androsterona, que é um hormônio liberado quando o homem transpira. E esse hormônio, olha que legal, ele é tido para excitar as mulheres sexualmente. Portanto, coma a aipo cru para ter melhor estímulo sexual e ainda deixar a sua parceira louca. Olha, dentre todos os benefícios que o aipo vai ter no processo de libido, de aumento de tesão, de ajuda a controlar os seus hormônios, a sua testosterona, de melhorar as suas ereções com fluxo sanguíneo bem irrigativo, um fluxo sanguíneo aumentado, o aipo ainda vai ajudar a fazer com que a sua parceira tenha mais tesão em você. Olha que viagem, velho. Você não vai encontrar aipo com facilidade, mas procure aí nos maiores ou melhores supermercados da sua cidade, ou verdurões, e de repente você consiga encontrar aí na sua cidade. E por fim, e por fim, o queridinho aqui do nosso canal, o Tribulus Terrestris. Cara, por que eu falo queridinho? Porque é um produto que eu uso constantemente e eu sei o extremo benefício, ou os extremos benefícios que o Tribulus Terrestris traz para a nossa vida masculina. Eu uso o Tribulus Terrestris há um bom tempo e posso falar isso com propriedade. O Tribulus Terrestris é uma erva daninha que estimula o aumento natural da testosterona. Então, você tomando o Tribulus Terrestris, você não corre o risco de sofrer efeitos colaterais. Óbvio, você vai ter que tomar a medida certa. Não adianta pegar um quilo de Tribulus e tomar num dia só, que aí, meu irmão, tudo que é demais sobra, tá? Tudo que é demais sobra. Até água, se você tomar demais, você vai morrer. Então, o Tribulus Terrestris não tem efeito colateral se você tomar na medida certa. Não dá contraindicação, não é um produto químico. Tribulus Terrestris é uma planta. E os efeitos que ela vai trazer são efeitos naturais. Ela não vai encher o seu organismo de uma testosterona externa ou de uma testosterona sintética, como é o caso de muitos meninos, muitos homens que tomam durateston para aumentar o músculo ou tomam durateston para sentir mais tesão. Por que a testosterona? Filho, é testosterona sintética. Se você enche o rabo de testosterona sintética, os seus produtores de testosterona vão falar, tá cheio de testosterona, então não precisa produzir. E o que vai acontecer? Quando aquela sua testosterona sintética foi eliminada do seu organismo, os produtores de testosterona naturais do seu corpo vão estar, ó, de braço cruzado, ó, meu filho. Agora já usou a sintética? Manda mais sintética aí e, ó, se lasca aí pra lá, meu irmão. Entende? Aí o teu corpo vai ficar sem testosterona. Por quê? Porque os trabalhadores aí dentro do seu organismo não vão querer produzir mais testosterona, porque você começou a usar testosterona externa ou sintética. O tribulus não. O tribulus faz com que os seus produtores de testosterona, os seus trabalhadores aí dentro do seu corpo, aumentem a produção. Opa! Bora trabalhar, cambada de vagabundo. Bora trabalhar. Bora, 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 bora. Aumenta aí, meu irmão. A produção tá baixa aí. Pô, o cara tá engordando, tá barrigudo. O pino do cara tá mole, não tá conseguindo subir. O cara tá aí, ó, igual o bumbum velho, onde senta. Ele dorme, cabelo tá caindo. Fih, bora trabalhar. Aumenta essa testosterona aí. O cara acorda, meu irmão. A mulher tá ali, dormiu sem calcinha. O cara se esfrega. Não acontece nada, fi. Nem uma ereçãozinha matinal. Bora trabalhar, meu irmão. Aumenta esse nível de testosterona aí. É isso que acontece com o seu corpo. Seus trabalhadores internos aí, ó. Seus produtores de testosterona aumentam a produção. E aí, meu irmão, homem com testosterona aumentada. Homem com testosterona no teto é homem de verdade, meu irmão. De verdade. Aquele cara me malesco quando vai pra academia quer morder os ferros. Esse negócio de morder ferro. Bom, quem gostar de morder ferro aí é com vocês. Bom, mas o cara, meu irmão, qualquer coisinha ali, o cara já tá nos nervos. Usar flor da pele, eu comecei, quando eu comecei a usar o tribulus, primeira semana me deu uma suadeira, não. Me deu uma oleosidade na pele. A pele começou a ficar muito oleosa, velho. Porque segunda semana eu comecei a ter uns tiques de raiva. Qualquer coisinha, eu já tava nervoso. Por que a testosterona, velho? Quando ela tá em alta, a gente fica... O homem é meio animalesco. A gente fica meio bruto, sabe? Até o seu organismo se acostumar com aquela dose alta de testosterona, leva aí alguns dias. Então, segunda semana eu já tava meio nervoso. Qualquer coisinha, sabe? Meio animalesco. Ô, filho, na segunda semana mesmo, batia um ventinho na bermuda, já fazia isso. Pum, já ficava alerta. Por quê? Porque a testosterona em alta, filho, faz a gente virar homem de verdade. Esse negócio de meio homem, homem Nutellinha, homem fraco que não consegue dar uma, duas e já tá morrendo, não tá indo pelas tabelas, cara, use tribulus terrestres. Mas use, cara, use todo dia. Use na medida certa. O tribulus terrestres, se você... O tribulus terrestres, pra que o seu organismo absorva bem, a depender do seu peso e altura, você vai tomar de mil a duas mil miligramas por dia. Vai melhorar, não só no quesito sexual, mas vai melhorar em todos os aspectos da sua vida. Principalmente no seu coração, que é onde mais tem receptor da testosterona. Então, se você é homem, toma tribulus terrestres, vai ajudar a fortalecer o seu coração. O coração vai ficar mais forte, evitando aí que você morra de um problema cardíaco. Vai controlar a sua pressão arterial. Vai aumentar a sua libido. Vai deixar você com mais tesão, mais desejo, velho. É animalesco, né? Aquela vontade doida de meter, de comer, de fazer sexo. Vai te ajudar aí a queimar essa pancinha, essa gordurinha localizada. Vai deixar você mais light, mais fitness. Vai te ajudar aí a controlar a pressão arterial. Enfim, o tribulus vai fazer uma transformação na sua vida. Use todos esses cinco alimentos, cara. Em especial, o tribulus terrestre. Porque o tribulus é o mais completo que existe. Pô, usando o tribulus e fazendo uma caminhada, um exercício que movimente as pernas, cara. E se você juntar com o ômega 3, comprar uma cápsula de ômega 3 aí, enfim, fecha a conta e passa a régua. Então, Will, onde eu compro o tribulus terrestre? Cara, eu não sei onde você mora, velho. Eu não sei onde você mora. Então, eu vou dar uma dica aqui. Eu moro numa cidade com 100 a 120 mil habitantes. Aqui, não tem mundo verde, mas aqui tem umas 5 a 6 casas de tempero. Eu chamo de casa do tempero. Eu comecei a comprar o tribulus terrestre lá. Você pode começar aí na casa do tempero da sua cidade. Ou se tiver um mundo verde na sua cidade, compra lá. Eu parei de comprar porque o nível de saponina do tribulus que eu estava comprando com eles era muito baixo. O nível de saponina estava abaixo de 40%. Devia ter seus 38%. Aí, não estava fazendo efeito. Porque o tribulus bom, ele tem que ter uma taxa, pelo menos, no mínimo, ruim, 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 60% de saponina. E aí, eu deixei de comprar com eles. Foi quando um amigo me indicou um tribulus de uma empresa especializada em beneficiar tribulus terrestres. E entrega um tribulus com quase 80% de saponina. Aí, não deu outra. Aí, eu entrei em contato no site oficial da empresa. Inclusive, eu vou deixar esse site aqui, ó. Aqui embaixo, se você tiver interesse em comprar o tribulus terrestre, direto dessa empresa, onde eu compro o meu, está aqui, ó. Então, eu vou deixar aqui, ó. Esse é o tribulus que eu utilizo, ó. Está vendo? Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou deixar o site oficial da empresa aqui embaixo na descrição, para que você compre esse aqui, ó. Caso você queira, tá? Esse é o melhor tribulus terrestre que existe. É o tribulus terrestre da medicina chinesa. É um tribulus cultivado na China e que tem um alto poder de absorção. Ele tem quase 80% de saponina. Esse aqui é o tombro de 2 a 3 cápsulas por dia. Está ali, ó. O melhor tribulus que existe. Está certo? Então, ó. Se você tiver dificuldade em encontrar tribulus aí na sua cidade, ou só tiver mundo verde ou caso tempero como tribulus ruim, eu te aconselho comprar esse tribulus aqui porque esse você vai ter a certeza de estar comprando um tribulus. Porque esse você vai ter a... Porque esse você vai ter a certeza de estar comprando um tribulus puro, genuíno. Sem nenhuma substância misturada para poder ficar mais fraco e os caras ganharem mais. Não. Aqui é tribulus puro, puro. Com quase 80% de saponina. Está certo? Meu querido, dê uma repassada aí nesses 5 alimentos e consuma pelo menos 3 vezes na semana. Se for consumir o tribulus terrestre, são de 2 a 3 cápsulas por dia. Então, todo dia você tem que tomar. E aí, meu irmão, você vai ver a partir da segunda semana a diferença no seu organismo. Na primeira semana você já sente os efeitos, tá? Você vai sentir a pele meio oleosa. Você vai sentir um aumento na sua força e na sua energia. Aquela vitalidade que a gente, que é homem, precisa. Às vezes chega do trabalho cansado, tem criança e não consegue fazer mais nada. Até a mulher, às vezes, quer namorar a gente cansado. Começa a tomar o tribulus que você vai ver na primeira semana a tua vida mudar. Homem de verdade. Com todos os Hs maiúsculos na nossa vida. Beleza? Um forte abraço e Deus te abençoe.